Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dói-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu só ouvi Teu falar. Tu és o que a minha me esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha me esperou, a fonte da vida que me encontrou. Tu és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que só ouvi Teu falar. Tu és o que a minha me esperou, a fonte da vida que me encontrou. É o que a minha me esperou, a fonte da vida que me encontrou. É o que a minha me esperou, és o nome de Deus, o Messias, o meu Salvador. A fonte da vida que me encontrou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL